o galerinha deixa o like se inscreva no canal porque hoje nós temos um vídeo de Minecraft e também o modo criativo para vocês entenderem o que que vocês fazem no criativo tem que mostrar no modo sobrevivência por causa que a turma gosta mas é no modo sobrevivência não eles nunca assistiram o modo criativo galerinha eles já assistiram para um vídeo de modo sobrevivência não mas muito de modo criativo de modo criativo para vocês verem esse mundo aqui que eu entrei eles já viram muito modo criativo mas eles querem mas eu tenho certeza que eles queriam esse mundo aqui que é isso isso que mundo é esse não sei tem um monte de jogador por perto eu acho que são os jogadores que fizeram tudo isso eu acho que esse nome do meu amigo aqui bem bonito mas eu posso jogar com você de dois posso jogar com você de dois cadê o meu ponto? prova ali deixa eu pegar aqui eu quero ver os personagens com você que eu quero ver os personagens com você das coisas que eu posso jogar com você O que é que isso está acontecendo aqui? Então, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, é só mexer lá para conhecer vocês, deixe também seu joinha aqui, mas cadê? Eu estou ansioso para conhecer todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Mas, Thomas, eu vou deixar o controle. Thomas, eu vou deixar o controle. Eu vou deixar o controle. Eu vou deixar o controle bem fino. Se vocês estão gostando desse novo vídeo, se vocês estão gostando do que estou fazendo aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o controle. Eu vou deixar o controle. Vocês estão gostando do que estou fazendo aqui nesse vídeo. Ei, ele é meu, cara. Uhul! Pega isso! guitarra industrial, então deixa o controle de que ficou fazendo. Onde está? Não dá para acessar. Ah, bloco! O bloco igual a esse! Mais, 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 mais. Mais, 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 mais Tem que procurar direitinho, Thomas. Eu sei, mas eu vou ter uma escuta também. Oh, Thomas! Eu achei que ele fosse um zumbi. Eu acho que ele fosse um zumbi. Eu quero ver como ele é. Eu posso ver? Aperta o botão ali para ver o que acontece. Espera, deixa eu mudar aqui. Muda. Muda. Não dá para apertar. Agora vamos continuar procurando. Espera aí, não dá para equilibrar as coisas aqui. Acho que vou sair desse mundo. A gente não vai procurando um confinamento? Não, eu perco. Então, eu perco. Espera, espera. Eu vou, eu espero. Eu espero. Eu espero que você não tenha muito tempo. Eu espero que eu tenha muito tempo. Eu espero que eu tenha uma coisa aqui. Ó, já tem uma coisa aqui. É uma cozinha. Eu não queria uma cozinha aqui. E? Aqui. Tem que abrir a porta. Não, não. Eu não consigo, ó. Eu aperto bem, não vai. Não é o que é atacado. Eu também não consigo, ó. Olha, a Ura, não é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL